Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo ao 14º, caramba, ao 14º vídeo da saga God of War aqui no canal. O jogo tá muito louco e se você não viu os vídeos anteriores, vale demais a pena você conferir antes de ver esse vídeo, beleza? No vídeo anterior, quem acompanhou conosco viu que conhecemos Mimir, um sábio que estava aprisionado por Odin em uma árvore. Libertamos o cara, ou parte dele, e depois ele foi o nosso porta-voz para falar com a cobra, ou cobra, Jormungandr, a cobra, a serpente do mundo. Nos foi dito que para chegarmos em Jotunheim, o reino dos gigantes, nós temos aí que passar por alguns desafios, ou seja, nós precisamos encontrar uma runa e desenhar essa runa, esculpir essa runa com um cinzel específico. E agora estamos numa nova localidade, onde encontramos aí o corpo, né, de um grande gigante derrotado por Thor, e é ali que vamos pegar esse cinzel tão importante. Lembrando que esse vídeo, né, é um oferecimento aí dos jogateiros, e na descrição do vídeo você encontra o link do canal de cada um, dá uma espiada lá. Se você tá chegando agora e não conhece o meu canal, conheça! E gostando, se inscreva! Bora lá! Vamos lá! Caramba, que cenário! Fala a verdade! Meu Deus, olha isso! E se você olhar lá no fundo, você vê a barba do gigante mexendo. Olha, eles são inteligentes, cara! Maldito lobisomem! Ó, não adianta! Caramba, tem dois! É ruim daqui a pouco, que eles, olha lá, ó, quando ele fica possuídão, ó. Aí se o bicho pega, ele faz um estrago. Olha lá, ó. Olha isso, que apelação! Tô preparado. Tô preparado. Acho que eu tô melhorando. Tchau, tchau. Beleza, abraçadeira. Sempre é bom. Vamos pôr. Essa daqui, ó. Cara, eu tô impressionado com esse gigante caído morto. Olha a mão dele aqui onde tá. Meu, é muito detalhe. Com certeza. Uma base de cristal de luz? Mas, cadê o cristal? Não. 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 Mas só depois que matar esses draugos. Já vamos arregaçando, liga. Não tem tempo pra perder, não. Caramba, ele vai buscar na porrada. Caramba. Cadê? Aqui, ó. Meu, é um que lança chama, o outro que corre. E um com machado. Olha aí. É um draugos pesado esse do machado. Dropou vida. Meu, tem um monte de vida pelo caminho. Isso é bom. Nossa, passou lambendo, velho. Já era. Eita, mano, o ogro. O bom de enfrentar um ogro é que depois que você mata ele... Mata não, né? Tira bastante vida. Você pode usar ele pra enfrentar os demais. Só que até você fazer essa passanha, meu, você apanha muito. Galera, vão perdoando minha voz. Opa, vão perdoando minha voz aí, cara, que eu tô... Caramba. Eu tô muito resfriado, cara. Nossa, dois. Caraca, que violência, fi. Então, eu tô muito resfriado, meu. Então, perdoem aí. Caramba, dois, meu. Caramba. Eles pegam os draugos sem dó, mano, e lançam na gente. Vocês viram ali? Aí, ó. Caramba, dois é muita pela ação, mano. Aproveitar. Caramba, não vira. Meu Deus. É, pouquinho... Pouquinho, pouquinho, tá dando pra pegar. E o bom, vocês viram ali? Um vai dando soco no outro, cara. Ih, já acabou. Beleza, esse aqui já era. Agora, eu uso esse maluco aqui pra ferrar com a vida do outro ali, ó. Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Já era também. É, bichinho. Apelão, mas... Mas, nós é, nós é, nós é, nós. Muito violento. É, nossa. Isso aí. Ah, oi. Vocês de novo. Podem saber. O Sindri? Vocês ouviram ali? Fale com o Sindri. Cadê ele? Deve estar lá em cima, né? Ele falou ainda, pode subir. Mas vamos limpar aqui primeiro. Nossa, mas que... Ah, que intensa essa luta. Ali, velha. Mas que desperdício de uma bela maçã. Como não te viram. Não tem onde se esconder. Ah, isso. É um pequeno truque do meu povo. Um jeito especial de não ser visto. Você fica invisível? Na verdade, eu entro no reino entre os reis. Cara, que louco. A mente não consegue entender, então... Ela não enxerga nada. É assim que a gente evita usar as armas que fabricamos. Mas, ah... Acho que não funciona em dragões. Seu irmão queria saber se você andou se alimentando. Posso falar pra ele que sim. O Brock perguntou de mim? Ele tava com bafo de dromel. Você deixou ele mexer de novo? Lá vai ele de novo. Então, vamos lá. Por isso que o Brock estava no templo depois que a água abaixou. Ele estava entre reinos. Tá bom. Cara, não sei o que isso faz. Deu um jeito de chegar até o martelo. Opa, tem roupa nova. Olha que legal isso aqui. Mano. Olha. Eu acho que esses daqui, os douradinhos ali, deve ser o nível máximo, né? Olha que bacana. Brasa ardente. Vou procurar depois montar esse set, cara. Gostei. Né não? Olha que irado. Olha isso aqui. Tem umas garras. Muito punk. Cinturão. A gente vai ter que caçar um negócio de quebrar as ardente. Lá pra frente a gente caça. Olha os pomos. Olha. Acho que você prefere o trabalho do meu irmão. Você tá errado, claro. Então, esse é o seu plano. Consegue adivinhar? Te conhecendo, não envolve ficar parado aqui. Exato. Mas como vamos avançar? Olha o bicho morto. Caramba. Então não gostava mesmo de joias, hein? Ele usava até na barba. Eu até acho que ele é elegante. Sabe, pra um cadáver coberto de neve. É, tá do outro lado aqui, ó. Sacou? Quase. Caramba, mano. Que difícil. Esse foi mal. Vamos entrar naquele lugar? Sim. Você acha que tem alguma coisa lá dentro pra quebrar o gelo e alcançar a ponta do cinzel? Não. Vou continuar pensando. Meu, perfeito esse gigante. Cara, eu curti demais. Eita, pega. Que é aquilo ali? Mano, é um cavaleiro. E o cara vem de ré ainda. Pelo jeito, vamos ter que esperar ele atacar. Porque, olha lá, não faz efeito nenhum. Você é louco, tio. Caramba, não tira nada. Nossa, mano. É, é isso mesmo. Vai ter que esperar ele atacar. Olha lá. Bom que ele é lentão, né? Lembra bem Dark Souls. Fala aí. Ah, seu miserável. Errei. Ah, na volta. Olha, ele não é difícil, não. Mas tira pouco dano. Caramba. Pronto. Nossa. Tem que tomar cuidado com isso. Olha, ela acerta, meu. Agora foi. Meu, lembra muito Dark Souls. Aqueles cavaleiros grandes que você acaba enfrentando. Tem que tomar cuidado com isso aqui, velho. É o golpe mais complicado dele, pelo que eu vi. É impressão minha ou a armadura tá quebrando? Ó, nem adianta. Ai, caramba. Ó, nem adianta. É, a armadura dele tá quebrando, sim. Ó. Olê. Aí, ó. Ah, isso mesmo. Tem que quebrar a armadura do bicho, ó. Nossa. Já era, ó. Tá acabando. Agora. Porra. Aí. Viagem fatal. Abata viajantes. Viajantes. Encontre mais desses espadachins com armaduras pesadas, explorando totalmente as terras que visitar. Consulte o bestiário pra ver dicas como derrotá-los. São quatro. Então nós matamos um. Vocês viram ali? Cara, eu achei que já tinha visto todo tipo de inimigo aqui, meu. Toda hora chega um novo. Isso é muito bacana. Mimir, você conhecia esse lugar antes? Sim. Uma vez tive uma missão diplomática aqui. Tentando mediar a paz entre Asgard e Vanaheim. Aquela guerra. Tantas vidas perdidas. Eu só não sabia que Thor já tinha começado uma matança de gigantes. O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? Nada, rapaz. Por isso é trágico. Cura. Mas a paranoia de Odin só é superada pela sede de sangue de Thor. Vamos encontrar com Thor também? Mano, seria... Baluco. Seria muito bom. Não, acho que aqui não sobe, né? Não tem mais nada. Mexeu em alguma coisa? É uma fivela? Cinto? Sei lá. Tem que empurrar, velho. De novo. Cara, olha o tamanho desse negócio. Tente subir pelo martelo. Tá fácil, né? Por que vamos subir se o que a gente precisa é estar lá embaixo? Pense. Bom, a ponta do cinzel tá coberta por camadas grossas de gelo. Não dá pra derreter. Correto. E não tem nenhum cristal explosivo por aqui pra eu atirar. Então não é uma opção. Correto. Só resta destruir o gelo. Mas a gente precisa de alguma coisa absurdamente pesada. Ah, entendi. Ótimo. Ah. Como direcionar o martelo pra cair perto da ponta do cinzel? Não há como. Vamos soltar, levar pra baixo e pensamos no resto depois. Então o seu plano depende muito de sorte. Fique à vontade pra sugerir outro. Grosso, né? Solte a alça. Segure firme. Dê um jeito de chegar à cabeça do martelo. Cinto de guerra. Beleza. Ó. É massa, hein? Com certeza vamos usar. Galera, de novo. Vai perdoando aí minha voz, cara. Meu, tô muito ruim com a gripe. Caramba. Tô rouco. Vamos desculpando aí. O que diz aí? Quando o tempo é desordenado, o caminho adiante é retrógrano. Retrógrano? No sentido inverso. Os símbolos são estações? É, mas tá tudo embaralhado. Não devia ser inverno, primavera, verão, outono? Por que inverno primeiro? Pede uma música que a mamãe cantava. Conheço essa. Inverno. Silêncio cabeça. Não pude música ainda bem? Entendi. Tente assim. Better. House. Better. Sumar. Não, não tá certo. Garoto, qual é a ordem da música? Inverno, primavera, verão, outono. Inverno, primavera, verão, outono. Tente assim. Não. Apertei sem querer. Apertei sem querer. Começa com o inverno desse lado. Começa com o inverno desse lado. Eu esqueci a ordem. Deja-se. Inverno, primavera, verão, outono. Inverno, primavera. Aqui é verão. E outono, por último. Não. Volta. Agora outono. Agora vai. É, aí, ó. Atreus, essa palavra. Sola, significa resistir. Tente. Sola. Muito bem, Ramal. Mano, que louco. Partiu. Sola. Estamos subindo. A energia está erguindo a plataforma. Continue escrevendo. Cabeça. Como isso é possível? Sabe o que eu acho? É magia temporal. O perigo com que os altos deuses Vanir costumavam brincar. Congelar o tempo. Aliás, era uma das magias favoritas de Njord. Acostumava? Por que parar? Bom, acontece que parar o tempo impede o sol e a lua de atravessar o céu. Infelizmente, isso não pertém os lobos indo atrás deles. Sempre querendo alcanhar. Depois disso, decidiram que é melhor não mexer com o tempo. Ah, claro, né? Olha aí. Nem preciso falar que até chegar lá em cima vai ter monstro de tudo quanto é jeito, né? Agora, a energia erguindo já foi metade. E tem tempo. Agora que eu vi. O chão começa a quebrar. Essa trilha sonora, mano. É, se a gente jogar eles pra fora, não precisa matar, tá ligado? Nossa. É, foi sim. Meu, olha o tempo. Beleza. Quem agora? Pesadelo. Vai, toma cuidado. Vai, toma cuidado. Pesadelo. Filho da mãe. É, aquele que explode. Ah, não, mano. Regressada não, mano. Olha o tempo. Olha a energia erguindo. Caiu. Caiu. Olha, está quase no topo Tem mais? Caramba Ali, filho Corre O que é isso, seu bem? Grato O garoto Foi só para descontrair, seu rabugento Bom, lá está Como a gente faz para liberar? Empurrando Mas Confia em mim Pronto Vai, empurre com tudo Sim, senhor Eita, mano Creio tão doido Caramba Deu certo Você é maluco, sabia? Eita Tudo bem Ótimo Temos que continuar A ponta do cinzel Temos que reconhecer Ele tem talento para destruir coisas Lembre-se disso, cabeça Eu nunca me esqueço Ele tem relación Eu não beckia Ele tem atenção Eu odeio o Lidgaard. Como você sabe que eles estão aqui? Por que aquele martelo não caiu? Odeio. Bom, se a gente achar eles, a criança é... Qual é o seu problema? Sinto o cheiro. É os filhos de Thor, né? Os caras que a gente viu com o Baldo. Sobrinhos dele? Isso. Magni e Moth. Os filhos de Thor. A mamãe sempre disse que os deuses de Aesir eram os piores. E que Thor é o pior de todos. Deve ser um pai terrível também. Eles não são mais crianças. Isso não é desculpa. O Sindri vai ficar bem? Eles nem vão ver ele. A grande sala de jantar, invejada por Midgard inteira. Engraçado. Lembro que tinha um candelabro gigante. Dava um toque especial. Olha aqueles bichos presos. Isso aqui, como sempre, travado, né? Vamos precisar de alguma coisa pra passar por aí. Ah, sim. O candelabro. Nossa. Mano, olha lá em cima. Se não me engano, o trono do Yao era depois daquela parede de gelo. Olha lá. Uma cabeça pra fora ali, ó. Sabia. Um troll, velho. Bom, troll vocês já viram, né? Mesmo esquema de sempre. Esse aqui parece que é de gelo. É? Parece não. É. Igual aquele que a gente enfrentou dentro da caverna. Não tem segredo. Eita. Ó os lobos. Ô louco. Vocês viram ali? O bagulho de gelo que surgiu no chão. O bagulho vem buscar. Metade da vida já foi. Ó isso aqui, ó. Quase, hein? Isso tira vida. Caramba, o bagulho explode. Ainda não. Já é. Você me dá medo, às vezes. Tem uma saída. Mas não dá pra alcançar. Olha, essa invocação é legal, hein? Javalis. Curti. É, vamos cutucar, né? Pra ver. Vamos destruir os três. Ah, os lobos. Esses lobos são bonitos, né, cara? Olha a invocação. Que da hora. Vou focar em um, né? Matar esse aqui e depois a gente vai atrás de outro. Tá aí. Caramba! Os dois estão encarnados. Os dois estão encarnados. Caramba! Quase na hora que eu tava matando. Já era. Acho que dá pra passar por aqui. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estamos avançando bastante e tá ficando cada vez mais apelativo, né? Mas tá legal. Se vocês gostaram, não esqueça de avaliar o vídeo, tá? E se possível, comentar também. Se não é inscrito no canal, se inscreva e seja muito bem-vindo. Marque também o sininho lá pra receber as notificações pra conhecer todo o conteúdo novo, né? Que eu vou postar ainda no canal, beleza? Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Me cuidar aqui da gripe que tá foda. Valeu!